Hã?! Tadinha, tá tendo pesadelo... Siga tonta! Me dê as Pixis! Nunca! Atende-se! Não é tão fácil derrotar uma fada. Não é? Você mal se aguenta em pé? Tanto faz, querida, onde a aldeia das Pixis. Se não... Nunca! Nunca! Ninguém sobrevive a uma queda nesta altura. Adeus! Vada! Tadinha! 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 Quem é a namorada do Brandon? É você, esqueceu? O sol vai nascer daqui a 12 minutos. Nós nem pregamos o olho, como vamos ficar acordadas amanhã? Hoje, né? Vamos ficar dormindo, não vamos perder nada, é a primeira semana de aulas. Ótimo jeito de começar o ano. Tá, tá, hora de ir pra cama, chega de falar de garotos. Não se preocupe, Bluma, ela vai ficar bem. Ai, elas estão aí! É, ficam gritando o dia inteiro. Não fizeram nenhum progresso desde que chegaram ao mosteiro Rocha de Luz. Elas nunca vão se reabilitar. Irmão, todos podem se reabilitar. É, as tricks eu acho que não tem solução, não. Alô! É a terceira vez que a gente resolve seguir em frente e volta ao ponto de partida. É totalmente inútil. Nunca vamos sair daqui. Se a nossa magia funcionasse aqui, já teríamos saído. Tô. Tô acabada. Tô acabada. Tô acabada. Tô acabada. Mano, essas aí não tem conserto, não adianta. Eu vou destruir este alto-falante. Astor, é vital que você, além de deixar de agir com maldade, também elimine os maus pensamentos. Lembre-se, nem maus pensamentos nem maus atos. Mas Sr. Dixit, o senhor nos ensinou a odiar a violência. Nunca agiríamos impropriamente. Não, Darcy, escute... Eu não tenho essa bobagem toda! Tá, pega! Elas tão no veneno! Que pena que você nos conheceu, doce fadinha. Desista, Bruno! Está lutando à toa! Estão lembrando de toda a maldade que fizeram! Agora nada vai nos deter! Stormi, percebe o que eu estou dizendo? Sim! Vou desconectar você! Desconectar é mais positivo que destruir? Muito bem, Stormi! Está progredindo! Faça o que quiser! Aqui tudo é possível! E agora as notícias... Bem-vindos ao... A esperança... Não adiantou! O noticiário de Rocha de Luz... Nosso destaque... Tem que ter um botão para desligar! Cadê o botão? Cala a boca! Stormi... Você não escutou! Aqui tudo é possível! Eu ainda estou escutando! De onde está indo? De onde está indo? Não! Para! Deixe a gente em paz! Eu juro que quando conseguir sair daqui... Eu vou ser ainda mais má! Eu sei o que estão pensando! Não seria bom se todas as coisas no universo fossem boas? Bom, não é o caso! Além do mais... Não é possível! Porque... No universo... Não existe luz sem trevas! Quando uma forma de energia é criada... Produz uma força oposta... Igualmente forte! Observem! O que vocês veem? Professor! Não está nos mostrando nada! Viram? O que eu fiz... Foi capturar parte da luz que estava na sala... Mas ela só mostra seu poder na escuridão! Seu oposto por... Tá pega! Como eu disse no início da aula de revisão... A existência da energia boa... Gera a criação de uma quantidade igual de energia ruim! Normalmente essas forças se equilibram... Mas às vezes o equilíbrio precisa de uma ajudinha! Uma energia dinâmica entre a força dominante e a força recessiva! Que, professor! Eu sei que é só revisão... Mas vai precisar disto para as próximas aulas! Me desculpe! Pode me dizer o que falta no meu diagrama? Eu acho... A Estela tem uns brincos... Que se parecem com isso! Teoricamente existe uma energia ainda maior... Que se manifesta em situações especiais! Fajinha! Fajinha! Nossa! Até agora nada dela acordar! Ela está acordando! Ah, boa! O que? Quatro dias! Se passaram quatro dias! P? Cadê a P? Tadinha! Que doideira! Ela olhou na palma da mão para saber que dia é hoje? É! E ela acertou! Faz sentido! As rugas mostram que o tempo não para! Mas para mim, não! Qual será o nome dela? Não sabemos ainda! Não sabemos ainda! Ela está bem? Ela não parece nada bem! Não se preocupe, minhas jovens! A amiga de vocês só está um pouco pálida em volta das guelras! Ela está acordando de novo! Onde eu estou? Está salva na Escola Ophéia! Você sonhou! Estava procurando a Piff! Conhece a Piff! Onde ela está? Ela está bem! Por favor, me diz! Tudo vai ficar bem! Tadinha! Piff é sua Pixie de ligação, né? Fadas e Pixies são como se fossem irmãs! Foi a primeira coisa que você pensou quando acordou! Olha ela aqui! Piff! Graças a Deus! Eu sonhei com você! Mas no meu sonho, você me deixava sozinha! Está com fome! Hora do lanche! Não grita, Estela! Não, não! Por favor, nenenzinho, não chora! Estela! Por causa do meu sanduíche! Está caindo tudo aí, Estela! Mano, olha a Estela! Seja bem-vinda ao Ophéia! Por favor! Vocês estudam aqui, não é? É! Eu sou Musa! E eu sou Flora! Meu nome é Blue! E o meu é Estela! Meu nome é Layla! Estela! Não consegui salvar as Pixies! Tadinha! As Pixies! E quantas elas são? Uma aldeia! Uma aldeia? Você mora com elas? Não, eu sou só uma amiga! É! Uma amiga! Gente! Calma, deixa-me vai. Se ela quiser, ela conta tudo quando se sentir melhor. Obrigada. Aposto que a Faragonda vai querer escutar a sua história. Eu também, a fofoca dá boa. Mas vai ser perigoso se vocês se envolverem. Mas talvez a gente possa ajudar. Aqui, Bebe vai recuperar suas forças. Obrigada. Essa história começou um tempo atrás. Minha família e as Pixies sempre foram unidas. Todos os anos fomos visitá-las na aldeia. Mas desta vez, a aldeia estava vazia. Elas tinham ido a uma cerimônia na floresta escura. E só Laquette e Blink voltaram para contar que as outras tinham sido rabidadas por terríveis criaturas das sombras. As Pixies tentaram em vão se proteger com magia. Então seguimos o rastro deixado pelas criaturas e descobrimos para onde as Pixies tinham sido levadas. O rastro nos levou através de túneis escuros até chegarmos a um enorme palácio subterrâneo. E lá, encontramos uma coisa com um poder sobrenatural. O mestre de todas aquelas criaturas malignas que tínhamos encontrado. É? E como é que ele era? Era um pássaro enorme. Uma espécie de fênix, monstruoso, com aspecto de mal. O Cusudo lá! E aí, ele se transformou. Passou para uma forma humana. Um cavaleiro de armadura com garras afiadas. Sua tola, pare com essa bobagem e me dê as Pixies agora mesmo. Oh não, ele machucou você. Ele me pegou. E sugou toda a minha energia. Por isso ela estava fraca. E as jogou em celas mágicas junto com as outras Pixies. As Pixies ainda estão vivas? As Pixies... Sobraram tão poucas. Eu até as soltei, mas aí eu tentei trazer as figo, mas não consegui. Eu não devia tê-las deixado. Vem cá. Mano, que dó! Vamos te ajudar. Juntas soltaremos as Pixies. Conta com a gente. Cusudo! Cusudo! Conseguiu a informação? O códex está dividido em quatro partes. Idiota, eu sei que as Pixies estão escondendo um dos quadrantes, mas onde estão os outros três? Imagina-se, é claro. As escolas. Oi! Irmão, o caminho para o cavaleirismo que nós discípulos devemos seguir é longo e difícil. É mesmo, tem razão, irmão. Santa luz! De onde saiu isso? As nuvens são um muro dimensional. Ah, Romeo. Ah, Julieta. É você mesmo, Romeo. Ah, jovens e apaixonados. Mano, elas estão no puro ódio. Pelas sombras das árvores, eu caminho silenciosa na brisa da manhã. Uma pétala caiu. Estava flutuando no ar. Ah, era um holograma! Ah, era um holograma! Putz! Eu não sei, mas gostei. Isso! Tem alguma coisa ruim no ar? Mano, gozudo! É incrível! Quem é você? Sem perguntas, agora servirão as forças do mal. Não! Isso é música para os meus ocultos. Mano, não acredito! Não acredito! Estamos livres! Soltou elas! Essas roupas idiotas também. Lá! É aquele ali! Por aqui! Ai, não! Os templários! Tomem isto! Nossa, deu ruim! Maldito! São imunes à magia! São imunes à magia de vocês! Não, não! Que isso? Mano, o que é isso? Tapega! Tapega! Me sinto mais forte. Esses Gloomix multiplicarão o poder de vocês. Agora entre em minha ação. Bem, irmãs, vamos pegá-los. Escuritão Óptica! Ela não chegou! Use a audição e lembrem-se do treinamento. Resistiram ao feitiço da Tarsi? Não, eles só não sabem quando desistir. Furagão! Mano! Com os Gloomix será fácil pegar a Chama do Dragão. Idiotas! Existe um poder muito maior do que a Chama do Dragão. Maior do que a Chama do Dragão? Sim, e será meu, como vocês três são minhas. Não! Este lugar me enlouquece! Nossa! Libertou elas! Deixou elas mais fortes! Tô com o mau presente lido! No próximo episódio! Mano! Sem comentários! Que cusudo! Que cusudo! Ele liberou elas e deixou elas mais fortes! Mano, que ódio! Selas três! Já davam trabalho? Imagina agora esses quatro cusudos! Ah, mano do céu! Caramba! Nossa!